A gente brinca, faz piada aí com os casados e tal. E aí você casa, você dá uma engordada. Você engordou e depois casou, Silvio? Nota-se. É normal, é normal. Não fica chateado, não. Quantos quilos? 35 quilos. Caralho, mas você era só o pó, então, né? Você era só o pó da rabiola, velho. O que que era? Crack? 35 quilos você engordou. Caralho, a criança aí dentro. Viu? Mas é normal, não precisa ficar chateado, não. É normal. O pessoal fala, ah, depois casar engorda. Claro que engorda. Pensa no solteiro. O solteiro quer comer um frango assado. Se é que vocês me entendem. Ele tem que sair de casa, pegar o carro, ir pra balada, procurar um frango assado. Pegar o frango assado, levar pro motel, comer um frango assado, levar o frango assado, embora pro casado. Gasta energia. O casado? Coitado do casado. É como se tivesse uma máquina de frango assado dentro do quarto. O solteiro é tipo um leão. Ele tem que caçar. O casado é tipo um peixe no aquário. Só come quando dão comida pra ele, entendeu? E quem tem peixe sabe que a gente sempre esquece de alimentar aquela porra, fala a verdade. Pô, amigo meu casou. Depois de um ano, eu encontrei ele. Tá gordo, 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 muito gordo, muito gordo. Aqueles gordo que vai no McDonald's, não pede um número, pede um intervalo. Me vedo um ao quatro. E é meio fora que se for pensar bem, o homem foi feito pra ser vagabundo. As coisas que a gente inventa é só pra não precisar fazer esforço. Elevador, escada rolante, drive-thru, controle remoto. Viagra, nem o peso do pinto a gente quer levantar mais. Né, Silvio? Ele fez... É? Não, não. Aí você começa a engordar, Silvio? Seus amigos falam assim... Vai fazer academia que a academia emagrece. Eu não faço, não faço. Fui uma vez fazer academia, me colocaram naquela aulinha de power jump. Já viram isso aí? Você fica pulando numa caminha elástica. Não existe maneira heterossexual de fazer aquela pôr. Tava lá todo machão. É muito gay, cara. Eu tava lá... Pulando que nem uma gazela. Tem o professor lá na frente. O professor tem aquela cara de viado. Parece o Silvio. Aquela cara de viado. Ele usa aquela camiseta em arregata. Mostrando um pedaço do mamilo. E aquele shortinho colado. Mais colado. E aquela coisa monstruosa. Aquela porra parece o braço de um anão. Segurando um morango. Escação de morangão. Aí eu tava lá. Tava lá. Olhando pra aquele negócio. Falei... Não vou olhar pra essa porra, não. Não vou olhar. Vou olhar... Vou olhar pra outra coisa. Vou olhar... Sei lá. Uma bunda. Bunda. A bunda tá legal. Tô olhando pra bunda. O que o professor faz? Ele muda o movimento. Tem que voltar de cara com a piroca de novo. E não tem como. Você olha aquela porra e você faz... Caralho, mano. É o dobro da minha. A minha dura não chega naquilo, rapa. Se o japonês estivesse aqui, se matava. Eu tava lá. Manjando a rola do professor. E eu percebi que ele tava me olhando. Ele olhou no fundo dos meus olhos. Desceu daquele palquinho dele. Começou a vir na minha direção. Sabe quando o morangão começa a crescer? Virou uma nectarina. Aí ele chegou aqui do meu lado. Eu falei, vai me corrigir. Eu tô pulando errado. Tô fazendo alguma coisa errada. Ele vai me corrigir. Não, ele fez assim, ó. Me liga. Meu nome é... Silvio. Tchau. Qualcam! Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto